Fala minha gente, o Play Unifip tá começando e nada mais justo do que um programa que se chama Play, trazer música pra vocês, né? Hoje a gente vai conhecer o trabalho de três alunos aqui do curso de Biomedicina que se conheceram através da música, como é que é isso? A gente se conheceu no curso e todos nós gostamos de música e aí começamos a tocar juntos. Então, você é a Bia, você? Eu sou o Jonas. E você? Sou o Gabriel. Gabriel, me diga, vocês usam a música assim pra tentar diminuir a ansiedade de prova? Como é que vocês usam a música aí no curso? Ah, eu particularmente uso a música pra relaxar, né? Pra tirar a atenção do dia, né? Uma semana de prova, por exemplo, tirar aquela atenção. E quando vocês descobriram assim que os três cantavam, como é que surgiu a ideia de aí? Vamos juntar a galera. Bom, comigo e Gabriel já foi mais de um momento mesmo, como a gente estudou junto. Aí a Bia a gente conheceu ano passado, eu conheci ela por meio de Gabriel e a gente decidiu montar esse grupo pra cantar no congresso. E como é o nome do grupo? Essa é a questão, ainda não tem, a gente tem que resolver isso. Então, daqui pro final do programa a gente vai definir o nome pro grupo, mas antes vocês vieram aqui pra cantar. Canta aí pra gente. É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa. É um pedaço de sonho que faz eu querer acordar na vida. Eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra lá e pra lá, pra lá e pra cá, quando aqui tu tá. Muito massa o trabalho de vocês. Quanto tempo com violão? Oito anos. Quanto tempo cantando? Sete, oito anos, chama. Quanto tempo no violão e cantando? Aproximadamente oito anos também. Então, meninos, muito obrigado por participarem aqui do Play Unifip. Sucesso aí, eu espero que vocês encontrem o nome pro grupo, depois conta pra gente que a gente divulga. Bom trabalho, valeu? Valeu. Valeu. Obrigada. Valeu. Valeu, e quem sabe até o próximo congresso de biomedicina a gente não já tem encontrado o nome. Por aí. E agora a gente dá uma pausa na música pra ver o que rolou no Unifip esta semana. Debates importantes sobre o papel do farmacêutico clínico norteou os trabalhos do primeiro fórum paraibano de farmácia. Durante três dias, estudantes e profissionais participaram de palestras, mesas redondas e minicursos. E olhem quem estava por lá. O nosso trio de futuros biomédicos cantores. Enquanto isso, a FIP Campina abriu as portas para os estudantes de ensino médio conhecer a estrutura da melhor faculdade de Campina Grande. Os futuros universitários foram recebidos por professores e alunos de psicologia e odontologia. Anota aí na tua agenda que semana que vem os eventos continuam. Tem o primeiro meeting de construção civil e o segundo congresso paraibano de medicina. O Play Unifip vai ficando por aqui, mas você sabe que o centro universitário não pare. E para saber de tudo o que rola, é só acessar o portal unifip.edu.br e nos acompanhar nas redes sociais. Aí você aproveita e comenta aqui o vídeo deixando a sua sugestão de nome para o trio que cantou com a gente no início do programa. Vai ser massa fazer essa escolha e eu aguardo vocês na próxima semana. Valeu! Tchau!